Fala galera, beleza família? É o seguinte, vamos para mais uma trollagem Vou trollar a Tati mais uma vez Ela deu uma saída e assim que ela chegar Eu vou ficar trancado dentro do quarto Eu baixei um aplicativo que vai fazer um barulho como se eu estivesse digitando, né? Falando com alguém no telefone E aí ela vai chegar e ela vai ficar braba Porque eu não vou abrir a porta Uma porta que inclusive eu troquei esses dias, né? Ainda nem terminei de ajeitar Eu acho que ela vai querer quebrar a porta Mas vamos ver Então, não sei qual vai ser a reação dela Vou deixar o celular escondido lá atrás, né? Alguma parte lá dentro do quarto E assim que ela chegar Eu também confesso que eu estou até arrepiado E estou ansioso para saber qual vai ser a reação dela, né? Ela vai vir com tudo para cima, né? Eu não sei até que ponto eu vou aguentar Porque com certeza ela vai querer me bater Entendeu? Porque a bicha vai ficar brava Vai vir com uma onça para ser uma de mim Mais uma coisa, galera Se você quiser me seguir no Instagram Segue lá a gente, beleza? Se você me seguir, eu sigo você também lá É arroba BrancoMJ12 Temos vídeo no TikTok No Kawaii Vai lá E deixa o seu like, tá bom? Segue a gente lá E é isso Vamos que vamos nesse vídeo Espero muito o like aí Se você está assistindo esse vídeo, tá bom? Não esqueça de se inscrever e ajudar a gente, beleza? Você me retribuindo desse jeito Eu abraçando demais E agradecendo de coração a você Mas vamos que vamos Vou fazer essa trollagem por vocês, beleza? E deixa o like aí, galera Deixa o like Como eu falei, né? Para fortalecer Se inscreva no nosso canal A gente está precisando aí Desse apoio de vocês Estou até tremendo aqui De nervoso já Mas vamos que vamos Solta a vinheta E vamos para o vídeo Pois é, galera Já escondi a câmera aí Agora ela está chegando aí Bora ver no que vai dar Eu vou colocar aqui o barulho Como se eu estivesse falando com alguém Como eu expliquei para vocês lá no começo Beleza? Cara, vai ser demais Bora ver Vou colocar esse barulho aqui Oi Oi Então é que eu tenho nada? Espera aí, eu tô vendo o negócio aqui Espera aí, amor Eu tô resolvendo o negócio aqui Negócio? Negócio aqui, amor Calma, vai porque eu tô deitado Ninguém, amor, não é nada Não tô estressando não Pera aí, que eu tô deitado Pera aí, rapidinho É, que eu não sei esperar um pouco Caramba Por que você tá conversando, amor? Por ninguém, amor Por ninguém Você não vai só ligar 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 Ai, ai, meu Pera aí Ah, vai Vai quebrar a porta mesmo? Pera aí, amor Pera aí, rapaz Eita Que ignorância Já vai Caramba Tô resolvendo um problema aqui Tô resolvendo só um problema aqui Já vou ouvir Pera aí, rapidinho Só terminando aqui Calma, amor Já vou abrir, já Calma Vai quebrar a porta mesmo Pera aí, já falo contigo Sim, me dá o celular Não é Não tô conversando com ninguém Não tô conversando com ninguém Não, não tô conversando com ninguém Me dá o celular Não, não Não é, amor É tolagem É tolagem É tolagem Olha a minha câmera Eu escondi Olha lá Mas me dá o celular mesmo assim Me dá É tolagem Galera Me ajuda Pelo amor de Deus É tolagem Que era que me ia agressiva Que me ia agressiva Meu Deus Bateu meu dedo Bateu meu dedo Olha aí Não, eu quero saber de tempo Olha aí Seu barco Não tô conversando com ninguém Pois é, galera Lá caiu direitinho Olha aqui a cara da onça Aqui, ó Trolagem, mano Trolagem Dá um like aí pra galera Dá um like pra galera Deixa o seu like, galera Pois é, galera Ela caiu direitinho Nessa trollagem Eu pensei que nem ia dar certo Mas me machuquei aqui Machuquei minha mão também E Deixa o seu like aí, beleza? Se você gostou Deixa o seu like aí Pra fortalecer o canal Tá bom? E Vamos que vamos Depois vamos ter mais trollagem Em cima de trollagem E Dê essa força pra nós aí no canal Vamos que vamos Tchau